Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro. Com 99,99% das urnas apuradas, o candidato do PT aparecia com 48,43%. E o candidato do PL registrava 43,20%. Segundo o TSE, foram 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores que estavam aptos a votar esse ano. E a conta final leva em consideração apenas os votos válidos. Agora, com quem votar no segundo turno? Sinceramente, como empreendedor, eu me identifico muito mais com propostas liberais, diminuição do Estado, diminuição de impostos e propostas que gerem mais dinâmica na iniciativa privada. Por outro lado, escolher quem vai nos representar pelos próximos quatro anos é muita responsabilidade. E para isso, o que eu vou fazer? Exatamente como se eu estivesse prospectando, eu vou fazer uma análise fria, usando algumas ferramentas, onde eu vou estar identificando orçamento, histórico, processo e campanha de marketing. Muito importante. Se você tem um grupo na família, outras pessoas que você está discutindo em quem votar, ou até mesmo opinião, eu quero fazer uma análise independente de partido, de preferência ideológica. Eu quero mostrar dados. Eu vou gravar a tela do meu computador. Eu vou citar cada uma das ferramentas. Eu vou deixar o link dessas ferramentas aqui na descrição. Eu não quero dar minha opinião. Eu quero fazer uma análise fria, usando software, tecnologia e análise de dados. Exatamente da mesma forma que se eu estivesse fazendo uma campanha de prospecção ou desenhando uma estratégia de vendas para um cliente. Eu vou usar aquilo que está disponível e vou trazer esses dados para que você possa interpretar, ler e enxergar na sua conclusão. Primeira ferramenta, Publix. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, AbreJI, lançou uma plataforma gratuita chamada Publix, que traz mais de 30 mil processos jurídicos e cita mais de 9 mil políticos entre seus arquivos de milhões de páginas. No site da plataforma, é possível pesquisar o político pelo nome e verificar se ele está envolvido em alguma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, ou no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Bora lá. Então, para acessar a ferramenta, é muito simples. Você vai jogar no teu navegador public-c.org.br. E como é que você usa a ferramenta? Só se jogar o nome do candidato que você quer analisar, tá? Eu vou jogar aqui o primeiro Lula, já aparece aqui como sugestão, cliquei nele e você entra na página do candidato. O que ele traz? Ele traz a foto do candidato, ele traz aqui um resumo de quando que é a eleição, qual que é o nome dele na urna, data de nascimento e traz a relação dos processos e da empresa que o candidato possui. O Lula tem a LILS, palestras e eventos, publicações, LTDA, tá? E aqui embaixo mostra que ele tem 228 processos. Indo para o segundo candidato, Jair Messias Bolsonaro. De novo, carrega aqui embaixo. Ele traz dentro da mesma estrutura, tá? Todos os dados que eu já citei. Mostra que o Bolsonaro também possui uma empresa ativa, tá? E mostra que ele tem 56 processos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar no detalhe dos processos de cada um dos dois. Estou deixando o link na descrição, você pode ir lá e ler processo por processo e analisar quais foram as causas, como foi o julgamento e que resultado a justiça chegou em relação a cada um desses processos. A segunda ferramenta é a página da divulgação de candidaturas e contas, que auxilia você a escolher em quem você vai votar em 2022. Essa ferramenta, ela te dá informações detalhadas sobre a situação de cada candidato, bem como todos os dados bem declarados por ele à justiça eleitoral. Além disso, ele inclui informações sobre prestação de contas, cujo recursos relativos às contas das campanhas, ele disponibiliza isso de maneira 100% online, à medida que vão sendo declaradas dentro do sistema. Bacana. Então, essa aqui é a página do Lula, da divulgação de contas dele, tá? Primeira coisa que eu vou analisar, lista de bens declarados. Aqui no cantinho, ó, eu consigo clicar e eu vou ver exatamente o que o Lula declarou como bens. Analisando aqui, assim, tem algumas coisas que chamam um pouco a atenção, né? Em especial, o Lula tem um total de bens declarado de 7.423.725,78 centavos. Agora sim, o que eu acho que chama um pouquinho mais a atenção? Cara, ele tem uma construção de uma casa de 246 mil, tá? Ele tem um terreno de 130 mil, ele tem um apartamento de 19 mil. De novo, o link tá aqui, você pode ir lá acessar e analisar detalhadamente. Duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, um terreno de 2.733 mil e um apartamento de 19.167. Vai lá, dá uma conferida, analisa. Isso são informações declaradas pelo próprio candidato, né? E a maior parte do patrimônio do candidato tá no VGBL, né? Que é um benefício livre lá, é uma previdência. Bacana. Mesma coisa agora pro Jair Bolsonaro. Eu consigo descer aqui no cantinho, lista de bens. O Bolsonaro listou um total de bens de 2.317.000. De novo, o patrimônio ele tá dividido entre casa e apartamento e tal. Assim, uma diferença que existe em relação ao Lula é que o Lula coloca apenas casa. Já o Bolsonaro não, ele coloca mais ou menos onde fica a casa. Então, por exemplo, ele mostra que ele tem uma casa na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não dá o endereço exato, mas você sabe qual é a rua que ele tá e os valores detalhados de cada um dos itens. De novo, tá aqui na descrição, você pode acessar e analisar. Próximo item, prestação de contas em relação a doações recebidas e dinheiro gasto dentro da campanha. Indo aqui, mais ou menos no meio da página, ele mostra que o Lula arrecadou um total de R$125.606.996. Desses, ele teve um total de despesas até agora de R$81.827.321. Descendo um pouquinho mais, ele mostra quem são os principais doadores e como foi gasto, ou seja, quem são os principais fornecedores. 97% da doação veio do Partido dos Trabalhadores, tá? E o principal fornecedor dele foi a M4 Comunicações e Propagandas, que recebeu um total de R$25.921.000. E o segundo lugar tá o Google do Brasil, né? A famosa propaganda, ele gastou aí R$10.432.000. em propagandas do Google e depois vem outras empresas que são também da área de propaganda, mas em especial na ponta ali de produção, gráfica e design. Analisando agora o candidato Jair Bolsonaro. Mais uma vez eu posso descer, tá? Bom, o total arrecadado pelo Jair Bolsonaro foi R$51.803.428. Até agora ele gastou um total de R$16.246.347. Quando eu analiso ali como estão distribuídos os gastos e de onde que veio a arrecadação, tá? 32% veio do partido, R$17.000.000. E os demais são pessoas físicas que doaram para a campanha de Jair Bolsonaro. Quem é o principal fornecedor do Jair Bolsonaro? RM, Filmes e Publicações LTDA, no valor de R$5.5.550.000. Próximo item, proposta de governo. Aqui no início da página tem um link para você ir lá na proposta de governo, tá? E você consegue carregar um documento. Qual que é o primeiro ponto que me chama a atenção da proposta de governo do Lula? É um documento, assim, eu li em detalhes. Eu vou deixar aqui para você também poder chegar na sua conclusão. Mas a minha percepção é que, além de não ser muito bem diagramado, é um PDF simples, quase ali um documento em Word, ele é muito vago. Ele não é específico em relação à estratégia, ao plano de governo, às ações que vão ser executadas. Uma coisa que você pode fazer, se você tiver preguiça de ler o documento inteiro, é navegando por ele, você consegue ver algumas partes em negrito, tá? E dentro dessa parte em negrito, tem ali, cara, compromisso com a defesa da igualdade, democracia, soberania e paz, compromisso com a justiça social, compromisso com a sustentabilidade. Bacana, tudo bem até aí. Bom, o ponto que me chama a atenção, na página 10, item 5.1, tá? Em negrito. Revogar o teto de gasto e rever o atual regime fiscal brasileiro, né? O que isso quer dizer? Que ele vai aumentar o gasto público. Segundo ponto que me chama a atenção é o item 6.1 da página 12. Segundo ponto que me chama a atenção, item 7.6, será necessário proteger o patrimônio do país, recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Cara, essas duas medidas, elas me preocupam bastante, tá? Eu não vou emitir a minha opinião, mas eu já gravei um vídeo onde eu analiso em detalhes a proposta do governo Lula. Então, se você quiser entender um pouco melhor o plano de governo, a proposta do Lula, eu vou deixar aqui. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Você pode ir lá conferir. Assim, eu não vou gravar um vídeo falando sobre as propostas do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro e como foi o governo do Bolsonaro. Existem vídeos incríveis. Inclusive, eu vou deixar alguns deles aqui na descrição também, pra que você possa assistir e usar eles como referência também pra tua análise, pra tua decisão. Agora vamos pra proposta de governo do Jair Bolsonaro. Eu desço, aqui é a página, tá aqui, ó, proposta de governo, posso clicar. Primeira coisa que já me chama atenção, né? Tá muito melhor diagramado, é um documento estruturado, com sessão, com índice. Se você navegar pelo documento, você vê, cara, uma série de diagramas de como ele vai combater a pobreza, ciclo de prosperidade. Tem, assim, falando sobre o plano estratégico do governo. Então, a minha percepção, né, quando eu olho os dois documentos, é que o primeiro foi um documento meio que feito às pressas ali, e isso aqui me parece ser um documento muito mais estruturado. No mínimo, né, o Bolsonaro tá melhor assessorado, pelo menos no aspecto plano de governo e diretriz do governo para o seu próximo mandato. Última análise, estratégia de marketing e campanhas de divulgação. Acessando facebook.com.br, eu consigo ver quais são as campanhas de um determinado candidato. Eu posso clicar aqui, ó, ver todos os anúncios. Eu posso tanto ver o perfil de uma pessoa, ou ver que anúncio estão usando a palavra-chave de qualquer um dos dois. Eu vou primeiro no perfil do Lula, tá? Clico aqui no anunciante, e ele vai carregar todos os anúncios que estão vinculados a esse perfil. Então, tem uma série de propagandas falando, tem uma estratégia para ir para o grupo de WhatsApp, mas qual é o primeiro ponto que me chama a atenção? Se você analisar as publicidades, os vídeos, os criativos que estão sendo divulgados no perfil do Lula, você vai ver que tem uma quantidade relevante de criativos falando sobre o Bolsonaro. Qual que é a minha perspectiva em relação a esse ponto, tá? Quando eu falo especificamente sobre estratégia de marketing. Eu acho negativo uma estratégia de marketing, e aí, olhando mais para a iniciativa privada do que para a campanha eleitoral, que de uma empresa que gasta, ou de alguém que desenvolve uma estratégia, que tem por objetivo falar do adversário. Eu acho negativo isso, porque o que me importa mais dentro de alguém que eu vou escolher, seja um colaborador, seja um presidente ou seja um fornecedor, é, eu quero saber quais são as suas propostas, o que você pretende fazer por mim, e qual que é a tua promessa. Eu não quero saber o que é o seu adversário, e nem quero ver nenhum vídeo falando dele. E aí, se você analisar, eu vou deixar o link aqui, você vai ver que tem inúmeros vídeos falando sobre o opositor, sobre o Bolsonaro, e eu acho isso extremamente negativo. Pode ir lá, analisa os vídeos e depois me dá a sua opinião. Analisando o candidato Jair Messias Bolsonaro, primeiro, no perfil dele não tem nenhum anúncio vinculado, tá? Então mostra que ele não está fazendo propaganda direto no perfil dele. Agora, se eu jogar a palavra Bolsonaro e fizer uma busca, vão carregar diversas propagandas, o que mostra que ele está usando o perfil do partido para fazer as propagandas eleitorais dele até aí. Tudo bem, tá? E de novo, eu naveguei durante muito tempo, fui até o final, eu não vi nenhuma propaganda do Bolsonaro falando sobre o Lula, e, cara, dentro da minha perspectiva, eu acho muito mais relevante você falar sobre o que você vai fazer, do que, de novo, atacar o seu adversário. Eu sei que esse é um assunto delicado, eu sei que a gente tem que ter muita atenção num momento como esse, é muita responsabilidade esse voto, a pessoa que você vai escolher, vai te representar pelos próximos quatro anos. Então o que eu sugiro você fazer? Primeiro, cara, lê com calma cada um desses links, lê com calma a proposta de cada um dos dois, e baseado nisso, toma a sua decisão. Agora, você que já tomou uma decisão, ou até mesmo que tem uma opinião diferente, ou a favor, ou contra, comenta aqui embaixo o que você acha dessa campanha eleitoral, quem que você vai votar, e por que você vai votar. Importante, se você tem um grupo de WhatsApp de discussão com outros empresários e com pessoas que ainda estão em dúvida, ou que não sabem quem que é a melhor opção, pega esse link e manda pra elas. A gente não precisa influenciar e falar, vota no candidato A ou no candidato B. O que é importante é a gente analisar e tomar uma decisão baseada em dados, baseada numa reflexão lógica. Esquece, cara, político de estimação, isso aqui não é religião, isso aqui não é time de futebol, isso aqui é uma decisão importante, que vai ter um impacto muito sério, tanto na tua vida, quanto na vida das pessoas que você ama.